Olá meus queridos! Olá pessoal! Olá pessoal! Que jogo vamos jogar hoje? Portal parte 2! Vamos continuar com o nosso portal. Aqui Erick, não deixa a gente bêbado, por favor. No gameplay anterior o Erick já deixou a gente meio bêbado. Vamos ver se ele não deixa a gente dessa vez bêbado. Não deixa não tá Erick, vai tranquilo. Câmera tranquila, mexendo com calma. Vamos ver se ele consegue. Eu achei que eu tinha colocado o cenário, a legenda em português, mas ele tá falando que tá em inglês. Opa! O que é isso? Opa! O que o Robo tá falando? Eu nunca, nunca, nunca vou me desengagerar do meu rádio de management ou eu morreria. Mas, nós estamos aqui, então, tenha pronto para me acompanhar. Ok? Eu sou o que a gente tem, ok? Vamos aí, deixa eu arrumar o áudio aqui. 3, ready? 1. O que ele quer fazer? 2. 3! Isso é alto. É muito alto. Não se acertou. Ok, vamos lá. Isso não dá muito tempo, eu acho que não há tempo. Vamos lá em uma vez, ok? Vamos lá em uma vez. Ok? Pera aí, cadê o nosso suporte? Eita, caiu. Ih, o robô caiu. Tem que pegar ele. Tem que pegar ele. Como que você sabe o que tinha que pegar? O robô é da zoeira, né? Ah, Erick. Muito bom. Erick é bom de puzzle. Não, não. Vou ficar olhando ele. Tá bom, velho. Olha. Não abriu. Olha vai. Essa parte não teve puzzle de portal aqui nesse momento. Olha, olha que legal. Pera aí, o Erick vira. Quando tem uma coisa interessante, o Erick tira a câmera. Nossa, olha. Lorena bonitinha. Lorena bonitinha. Vira a câmera, Erick. Vai lá. Opa, começou o novo objetivo. Roupou uma pessoa. Vira a câmera, Erick. Vira a câmera. Aí, keep moving. Vamos ver agora, hein? Vamos lá. Tá louco. O robô deu ruim. O que que é ruim? O jogo é ruim? O jogo é ruim? Eu tô olhando. Eu vou zoeira. Primeiro que você não tá falando com dicção. Já é uma coisa. Pera aí. Vamos pensar o que ele tá falando, o robô. Inércia, inércia. Tem que fazer inércia. Pera aí, que eu tô pensando em que alguém tá falando. Aí, tá fechado. Ah, não, tá aberto. Olha, não foi aí? Pera aí, o Erick tá estragando a experiência aqui. Eu acho que aqui é a sala do Fire na Boas, no Portal 1. Vamos ouvir. O que é isso, irmão? O que é que eu tô falando assim, Portal? Vocês não estão me deixando entrar no jogo, né? Portal! Que voz de monstro? Que voz de monstro é esse, Lorena? Nossa. A câmera é legal, Erick. Ela não mostra se ela cair, não? Pera aí, Lorena. Tô com muita voz. Tô com muita voz. Tô com muita voz. Vamos ouvir. Tô com muita voz. Tem que explorar o cenário, hein? Não, não. Tô com muita voz. Não, não. É senão, senão. É o Erickinho. 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 É um escape pod. Acho que é pra gente tocar, né? Ele tá falando pra não tocar. Ah, tem que plugar ele. Ah, ele plugou. Nossa, há quantos... Coaching God. É muito genial, gente. Ele tá sendo fechado. Posso ver? Nossa. Ela vai ressuscitar aqui a Gleidos. Essa arma de portal não funciona aqui. Ih, Eric. Ressuscitou a bossa. Piadinha. Ah, já naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Olá. E olha a Gleidos, Eric. Oh, a Gleidos. A Gleidos era o personagem principal do primeiro. Ela é uma inteligência artificial. Ela é uma inteligência artificial. Pegaram a gente. Pegou o robô. Pegou o robô. Quebrou 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 o robô. Ih, tá levando a gente espetada, Eric. Olha, a gente vai fazer o teste Esse é o corpo mágico Agora o Ativement Não dá para aparecer na tela que a gente está em cima do Ativement O nenê O arrozinho é bonitinho Eu estou colocando minha mão onde o Ativement está Espera aí, Minamoto Você controla aí alguma coisa? Eita Olha, Lorena Nossa Você gostou, Lorena? Sim Vamos ouvir a Blades falando que eu gosto muito da Blades Vai lá Morreu Morreu, cara O que foi isso? Lava? Não é lava A cara dele de lava Você tem que pular, né? Se morreu mais uma, vai hoje Não é impossível Não é impossível Calma Vamos lá, quer que morre muito Vamos lá, você morre agora Ou não? Pensa com o que é Eric Não Agora sou eu que está indo Olha lá, olha lá Uh, robozinho Robozinho, não, Eric, não faz isso Robozinho Amarelo Não, aqui a gente está sem a nossa arma Pega Ah, tá Agora Pera aí Ah, tá Agora a gente tem o duoporto Agora vocês podem se juntar no teto e no chão Só que aqui não dá Deu? Deu Ah, tá É o outro lado aqui Beleza, aqui, ó Aí Eu falei Pode jogar, pode jogar Deixa eu ver aqui, olha Câmera É o outro lado aqui É o menino inteligente É o outro É esse botão que faz o portão amarelo Ah, é, moleque inteligente Olha aí, ó Mas é que você está no ângulo errado Você não vai conseguir entrar Vai mais pra cá Tem que tirar o azul Mais pra cá Azul aí Tira o azul Aí, agora vai Foi Pro outro lado, né Essa moça não consegue entrar Ela só consegue entrar assim É a moça do portal? Sim Opa E o aulinho do portal? Ah, ela aceita Tem que ser mais pra trás Já tá, Eric Eu tô aqui É só entrar nessa Eu vou azultar o aulinho Espera aí Vamos prestar atenção nela Falando 60 anos pra fazer 60 anos pra fazer O que é isso, Eric? Vamos ver Vamos ver Tem que ir pro outro lado É isso? Não, não, não Vamos ver se esse moleque Entendeu aqui Não, né, Eric? O que você fez? Tadã Aê, rapaz Mágica Eu queria que tenha Portão na vida real Podia ter um portal Na vida real Ia ser bom, hein? Eu também ia gostar Oi 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 É muito legal esse personagem Glados É muito legal Porque ela é muito irônica Entendeu, Eric? Hum Ela faz muitas ironias Tanto é que ela ganhou como vilão que mais precisa de um abraço, Eric Arranque o frio Eu não sei porque só essas coisas estão traduzidas, mas a legenda não O Eric esquece que existe portal Posso? Essa câmera bêbada do Eric me deixa com uma aflição Posso? Eu peguei a câmera bêbada, né, Lorena? Já sei Não, não, não Já sei Ah, o Eric é inteligente Eu acho que ele já sabe Tem a mãozinha da bêbada Tem a boquinha da bêbada Não, não pensou que ele ia fazer, mas não vai fazer Pode dar licença? Por obsequio? Ou não? É, meus queridos, é a vida como ela é Tá aqui, pressa um pouco Tem energia nesse jogo? Deve ter, né? Eu ia fazer isso E você junto com a minha avó Não Pera, a gente tem que ver o que a gente tem que abrir aqui A gente tem que abrir Aqui, talvez Não, talvez tem uma entrada aqui, ó Ah, tá, aqui, ó Claro Só que eu errei Tem que ser exatamente Aqui É, meus irmãos Saúde Mais pra... Saúde Mais pra baixo? Não Foi o que eu falei, né? Não, é aqui Ah, aqui, Eric Que burro Aê, rapaz Só que Tem um detalhe Só que é um detalhe importante, Eric Ó Você tem que tirar isso daqui Só Aqui em cima mesmo Aê Entendeu? Só a mecânica Vamos lá, Gleidos Uh Vamos lá, ganhamos mais um ativemento aí Vocês não estão vendo, mas ganhamos Tem um level editor, Eric Não tem level editor, Eric Hum Sério? Talvez tenha, não sei Perguntar pro Gabe Newell Pergunta pro Gabe Ah, olha que interessante Vamos lá, Gleidos The Cake is a Lion Esse é o grande chavão Do primeiro portal, né, cara Aqui ele fala um pouco O que a gente vai enfrentar Aqui pela frente Tá vendo? Tá Ó Só que isso, se eu não me engano É o portal 1 Só que ele tá zoado Hã? Só que assim O cenário Eu acho que era do portal 1 Se eu não me engano Só que o que que acontece Ele tá tudo quebrado Tá vendo? Tinha level editor No portal 1 Ah, aqui tem a mesma mecânica Ou não Não, porque aqui não pode ter portal Então aqui a gente vai fazer Eric Botar no lugar que tá atirando Ok, Solalá Aqui, por exemplo Tinha uma plataforma Só que como tá quebrado Ele não vai Com certeza tem que ter alguma coisa O que que é isso, Laraninha? Tá maluca? Tê-tê-tô 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 Ah, então não é aqui Tê-tô Sacanagem Tê-tô Aquele robôzinho Aquele robôzinho eu vi Não, mas tem um botão aqui Então, tem alguma coisa pra cá Eu vi aquele robôzinho Robocop Lembra? Lembra? Só que eu lembro que ele ficou matado Morto Morto Talvez seja outro robô O robô deve ter vários O que a gente faz, Eric? Ajuda a pensar com o cérebro aqui Que tá começando a ficar difícil esse jogo Começou a ficar difícil Aqui no chão A vontade Certo? Joga um no teto e um no negócio O teto Pode ser Começaram os puzzles mais intrincados O que a gente tem que fazer é tirar esse negócio Eu sei, então Eu pensei em usar inércia Porém Porém Vou usar inércia aqui Vai ser bem complicado Ah, burro Hum, burro Que burro Que burrico Pronto Objeto se desintegra O que aconteceu? Nossa É com o cubo Não, tá jogando na parede Do azul Se você atirar nele Ah, pronto É isso que eu queria Tá Pronto, voltando O cubo Eu gostei Pera, o que a gente faz com o Eric? Quem gostou? O que a gente faz com o cubo agora? Ah, rapaz Aqui é um prisma esse cubo Presta atenção Esse cubo é um prisma Não, Eric Agora a gente tá fazendo junto É que eu controlo melhor Aqui o personagem Então vamos ver Posso subir na escada, por favor? Tá, subir na escada pode Sem ficar bêbado Por favor Sem ficar bêbado Ó, já ficou bêbado Vai lá Pisa aí Ah, tem que levar o cubo aqui Ah, não É isso? É, porque vai fechar Tem que trazer o cubo aí Ah, problema Ah Eric, posso? Vamos ver se o Eric tá Pensando com o cérebro Já fez besteira Já não faz Não faz Não faz Não faz Porque vai zoar o jogo Calma Vai zoar o jogo Aqui, ó Tem que ser aqui, ó Primeiro tem que ser aqui Falei Como eu falei Não tem que ser aqui Eu já sei o que você quer fazer Você quer dar um tiro aqui, certo? Ah, não Tudo bem Não usou Ah, que burro Vamos Por quê? Por que que não usou Nossa Babai tá me agregando bêbado Acabei É, não Você conseguiu o truque, Eric Era isso mesmo Tá Conseguiu Jogou bem Vai lá Vai em frente Vai, Eric Vai Passa uma fase Level Level Complete Tá gostando Que nota você dá pro portal Legal Nota Um Trilhão Um trilhão a nota Volta Peraí, Eric Volta Gente Tem que ver o que tá aí De interessante Ou é o mesmo Eu só É bêbado Vai, vai em frente Vai Vai em frente Bêbado Vamos ver o Eric Deixa eu pôr essa nenezinha aqui Laser Botão É a nenezinha, é Gant Deixa eu mostrar uma olhinha Fazer até a olhinha Laser e botão Onde é que tá a prisma? Tem prisma esse? Não, Eric Não, Eric Você tem que olhar o chão, Eric Já fez besteira O que é isso? O que é isso? Escolhou um segredo aí O que é isso? The cake is a lie Don't even try O que é vilify? Feel like a tribo Hã? Oh, o que é isso? É uma musiquinha É uma caixa de som Vai lá, vai lá Eric, por favor Vira e vai Eu vou ter que pegar o outro olho, Eric Não, não, não Então vai Vamos ver É que assim O problema é que o Eric Não vê os detalhes do jogo Esse jogo é tão Uma obra de arte Tem tantos detalhes Sucker's luck Exisal Too many variables Olha que legal essa arte Que bacana A gente tem que reparar Os detalhes do jogo Olha que legal Vamos ver o cenário Vamos ver o cenário Deixa eu entender O que o Eric fez aqui Tá, gente Tem que subir aqui O Eric fez uma besteirinha aqui Não sei exatamente o que ele fez Eu quero achar o cubo Ah lá Ah, tá Então a gente vai lá Isso aqui é fácil Pegamos o cubo Essa parte é fácil Ui, ruim Ah, ruim Quebrou Não quebrou Tudo bem Agora a gente Ele corre Ah, gregos É o nosso personagem Uh, aí Beleza A gente coloca o prisma Colocamos o prisma O que o prisma fez? Abre a porta? Só isso? Sério? Pô, faço assim aqui Tá Não Ah, tem a segunda Olha lá Tá Aqui a gente vai ter que fazer Uma pegadinha do malandro Pegadinha do malandro Ah, tem o segundo Ah, não Esse é fácil Olha lá Esse é facinho Coloca um aqui Coloca outro no chão Só que a gente vai ter que subir lá de novo Calma A gente coloca o azul aqui Peraí Não dá? Azul aqui Aí a gente cai aqui Beleza Daqui de cima A gente coloca o azul Aqui E joga E eu Esse outro aqui Aê Tô gostando muito desse jogo Tá ficando É muito gostosinho esse jogo Vamos lá A Loreninha tá com a Soninha A carinha da Soninha Faz a carinha do Soninha aí pro pessoal ver Olha que bonitinho Tá com a Soninha? Sim? Faz a bonitinha Vamos lá Faz a caretinha Olha lá a caretinha da Loreninha Que bonitinho Faz a caretinha Lolo Vai ter que esperar One moment Deixa eu explicar Vocês entenderam o que aconteceu no jogo? Espera Deixa eu explicar Seguinte No primeiro portal Tem que ser spoiler Porque também você tá jogando dois Sem você ver o um Primeiro portal A gente fez o teste A gente acordou numa prisão Fez o teste com a Gleidos E no final a gente matou a Gleidos Porque ela queria matar a gente Ela falou que no final do teste Ia ter um cake De presente Um cake Só que aí no final ela falou The cake is a lie O cake era uma mentira Inclusive tem a música mais genial De todos os tempos É do portal 1 O que que aconteceu? A gente matou ela E destruiu todo o portal Todo mundo aí do portal E por isso que tá tudo quebrado E agora a Gleidos Tá fazendo um novo teste com a gente Só que ela vai rolar Da cake is a lie Com certeza Ela vai querer matar a gente Porque ela é do mal A Gleidos é um personagem do mal Agora onde que a gente vai colocar o outro, Eric? A lá Onde? A lá Não, primeiro a gente vai ter que ir lá, né? Ó, primeiro a gente vai ter que ir lá Que tem um botãozinho Então a gente vem aqui Aperta o botão É um cubo destruído na cabeça Ah, cubinho É um cubo destruindo a cabeça Tá, agora aqui É um cubo destruindo a cabeça Eric, Eric, calma Olha que interessante Que a gente vai ter que fazer Olha que bem embolado Tem que jogar o cubo A gente joga o cubo aqui Coloca o primeiro portal aqui E o segundo portal aqui E aí a gente vê que o cubo Ah, esse cubo não reflete Então não adianta Então não é isso que adianta Pera aí Porque eu achei que esse cubo ia refletir Olha que legal Tudo quebrado E agora, Eric? Lá dá pra gente ir? The cake is a lie Não O que que a gente faz com esse cubo? Esse cubo a gente vai ter que colocar ele lá Tá vendo? A gente vai colocar o cubo O problema é como a gente chega lá Tem portal aqui? Você vê que a arma do portal Não é tão simples não, Eric Sabe por quê? Ah tá, claro Que burro Que burro Burro Não, não é burro não Deixa eu ver se eu sou burro ou não sou Ah tá, tá certo Burro Pronto Aí Agora o negócio vai vir aqui E a gente pega esse bregatinho Na verdade O negócio vai lá Então temos um problema Temos um problema aqui Qual é o problema, Lorana? Problema de andar Problema de andar Porque aqui a gente tem que pegar o cubo E levar lá de volta Temos um problema muito sério agora Deixa o cubo aqui E aqui a gente atira Portal 1 Ah, aqui Ah, agora tá ficando inteligente o jogo, hein Agora tá ficando muito inteligente, Eric Primeiro o portal a gente tem que deixar ele aqui E aí a gente cria um outro portal aqui Agora o jogo tá começando a ficar inteligente, hein Agora A gente aperta Ah, não precisa apertar Ah, eu não queria Agora, Eric O que a gente vai fazer? A gente vai jogar o portal Esse portal que tá aqui é o azul, né Não, é o laranja Presta atenção agora na inteligência do jogo Aê, moleque O que? Agora habilitou E agora Vai vir Espera vir o negócio A gente pega o negocinho Olha que inteligente Que foi essa fase Essa fase foi bem inteligente Pera, Eric Tô me focando Ó Só que aqui temos que pular Tem que pular Pula O que é isso? Nossa É um escudo Ah, não Na verdade a gente tá bloqueando Pronto Que difícil Beleza, Glados Tá Pega lá Ó, tá tudo quebrando lá Tá tudo caindo Vai lá Meu, o elevador caiu Cabelo tudo em pé aqui Arrumar o cabelo Não, sem bêbado, Eric Por favor Eric, travou o jogo Você tá mexendo no negócio? É sério? Não, mas Não faz mais Fica tranquilo Eu achei que tinha travado Mas não travou Vamos lá Pera aí Vamos ver o que tem aqui The Cakes Alive Essa animação The Cakes Alive O que que essa animação vai fazer? A música É a melhor música É a melhor música De todos os tempos A música do Portal 1 Eu espero que tenha Nesse Portal também a música Não, não, não Não, não Não, Eric Não, Eric Não Você tá vendo Ele perdeu a animação, Eric Esse é o problema Não, não vai jogar Porque você perde a animação Também é uma animação legal Opa Coisa nova Meu Zeus Meu Deus Que isso Não, Eric Pera aí O que que ela falou A Grades Deu? É difícil É difícil Eita A gente consegue pular aqui? Sim Ah, a gente vai ter que pegar o negócio no ar Olha que coisa complexa Joga Ah, não deu Tem que ir antes Pera aí, vamos ver a hora que tem que ir Chão Aê, pegando Tem que ser bem quando ele bate no chão Beleza É muito fácil Essa foi tranquila Agora a próxima Ele introduziu essa mecânica Agora a próxima vai ficar mais difícil O Eric não vê animação nenhuma Os caras da Valve tem um trabalhão Para fazer essa animação Olha, é o Brancos Posso ver? É que se você olhar para o teto, Eric Não faz sentido A gente precisa olhar Porque precisa ser olhado no jogo Tudo bem? Não A melhor ajuda que você pode fazer É ajudar a ver as dicas que a Gleidos está dando Tá vendo? Eu estou perdendo as piadinhas da Gleidos As piadinhas são boas Vamos lá A gente abaixa aqui Aí, olha lá Tá vendo? Agora vai ter o jeito Usar aquela mecânica difícil De um jeito novo Com certeza Vai ser aquela mecânica Junto com o portal Agora vai ficar difícil Inércia 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 Isso tudo é Sério que tudo isso daqui é o negocinho? Nossa Você está maluco Nossa Você está completamente maluco aqui Ai, tem que ter um portal aí Aqui tinha que ter um portal mesmo Tinha que ter um portal, Eric, que estava certo Perdendo uma fase? É isso? Ah, tá A gente tem que jogar um portal aqui e aqui Mas tem que ser em uma fração de segundo Você está maluco? Uma fração de segundo? Morremos Vou ter que recomeçar essa fase Aperture Fala aí Aperture Vamos lá Nossa, agora eu estou com medo dessa fase Eu estou com medo agora Loreninha, vai para lá que você está atrapalhando um pouco Você está fazendo um beijinho na olhinha? Será que a gente consegue dar? Ah, tá tranquilo então Ah, tá Eu achei, Eric Que a gente tinha que dar isso no ar Ah, tá Tudo bem Olha aqui o truque, Eric Agora sim Eu achei que tinha que ser no ar Aí ia ser impossível Provavelmente depois vai mudar Vai começar a ser no ar também Nossa, que perfeição de pulo Nossa Que perfeito Perfeição, Eric Pode cair aqui Isso, não cai Será que eu não tenho um segredo? Não Dá vontade de cair aqui, Eric Tenho certeza que não pode? Eu caí porque tem um portal lá, né? Espera, a Lorena está atrapalhando bastante Lorena, vai para lá então Ou você fica quietinho ou você Ou vai para lá Só isso Aperta aqui Que isso, olha Eric Trash Olha o trash pulando aqui Legal, eu estou de parabéns porque Olha aqui, começou Estou de parabéns Eu tirei o portal daqui Olha o próximo trash, Eric Na verdade O trash é o cubo Na verdade jogamos certo Porque o primeiro trash não era para vir para cá Está vendo? Oh Jogamos certo Jogamos certo Tudo bem Por isso que tinha essa parte Eu estava desconfiando dessa parte Eu estava desconfiando dessa parte aqui Não Sem o cubo Se a gente jogar o cubo O que ele faz? Ele pula no bounce pad Pode soltar Não pode soltar o cubo Não, se a gente jogar nesse bounce, Eric Ele vai pular para o lugar errado A gente não pode jogar o cubo Ele só cai Aqui tem alguma coisa Não, mas depois eu vou jogar um portal Aí depois eu vou jogar um portal Você vai esquecer uma mecânica de portal Não, não dá para fazer aqui Não, lá não dá para pular portal Está bloqueado Não, lá não dá para fazer aqui Não, só tem Que parabéns para mim Vai, vai, vai Perdemos Essa é a musiquinha Eu não sei o que a gente faz, Eric Vamos pensar com o cérebro Espera Espera Eu acho que esse cubo Ele não pode vir para cá Eu acho que esse cubo Preciso ir para lá Aqui alguma coisa, talvez? Não, não Ah, Eric Você que descobriu, moleque Olha que moleque genial, meus queridos Por isso que eu gosto desse moleque Olha só que ele descobriu esse moleque Olha esse molequinho Pronto Para, Lorena Essa voz aí é macabra Vamos lá Só que aí como que a gente vai voltar? Não, já vai ser automático A gente não vai para lá Olha o que vai acontecer, Eric Vai ser sozinha Eric, Eric Vai, companheiro de contar Dropbox Chama o Dropbox O achievement Vamos terminar o vídeo por aqui Depois a gente vai continuar com mais vídeos Calma aí Espera aí, Eric Deixa eu pausar aqui Vamos pausar Daqui a pouco então Em breve voltaremos com mais portal Meus queridos Gostaram do vídeo? Dá um joinha Adicione os favoritos Comentem Divulguem Se inscrevam no nosso canal E beijos no coração Até o próximo Beijo no aulinho em polegar Beijo no aulinho em polegar Valeu